Se é pra falar de amor, eu sou mesmo assim Descomplicado, completo, exagerado, do início até o fim Se é pra falar de amor, não tenho preconceito Apaixonado, sem limite, alucinado, eu sou desse jeito Tudo isso faço pra te ver sorrir Na hora do prazer, só você me faz feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor, eu faço o que você quiser Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito, eu passo do seu jeito Só pra te ver pedindo um fim Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu saio do limite, amor, acredite Só pra te fazer feliz Você é uma deusa de mulher Em nome do amor, eu faço o que você quiser Joga pra cima assim, vem Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu rasgo o meu peito, eu passo do seu jeito Só pra te ver pedindo um fim Se é pra falar de amor, se é pra morrer de amor Eu saio do limite, amor, acredite Só pra te fazer feliz Se é pra falar de amor Matheus e Cristiano, gente Obrigado